A hora do descanso para médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde que desembarcam no distrito de São Carlos para cumprir sua jornada de trabalho tem sido um pesadelo. Esse é o espaço destinado a eles, mas aqui ninguém consegue permanecer por sequer meia hora. O cheiro forte do mofo toma conta do ambiente. Paredes com infiltração, colchões velhos e cheios de ácaros, além da presença constante de ratos e bichos peçonhentos, causam muitos transtornos. São muitos os relatos de servidores que passaram uma noite aqui e saíram doentes do local, com fortes alergias. Um ambiente que fica cerca de quase 120 dias debaixo d'água, não tem condição de abrigar ninguém. O diretor da unidade de saúde já solicitou diversas vezes providências devido ao grande número de reclamações dos servidores. Há muito tempo a gente já vem reivindicando, desde a gestão passada, a questão da reforma dessa casa. Porque assim, os profissionais que vêm final de semana para cá já vêm com dificuldade. A gente chega aqui, não tem um local para dormir, então é complicado. Então essa casa de apoio não serve só para a equipe final de semana, mas também para o médico, quem tem o médico urbano aqui, para se alojar também durante a semana. No distrito não existem pousadas nem hotéis, pois foram destruídos na cheia histórica do Rio Madeira em 2014. E até hoje não foram retomados. O que torna ainda mais difícil para os profissionais da saúde a estadia no local. Sem opção, os servidores estão pernoitando dentro da unidade de saúde, em redes atadas nas paredes dos consultórios. Como vocês viram aí, sem condições de acolher ninguém, os funcionários quando vêm trabalhar no distrito ficam alojados dentro da própria unidade.